Oi! Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, olha só a capuchinha. O que é capuchinha? Capuchinha é uma punk. Punk é uma planta alimentícia não convencional, mas ela é linda e saborosa. Ela tem assim o sabor do agrião. E vocês podem comer a folha e as flores. Olha só que lindo! Tem muitos nutrientes, tem radicais livres, tem vitamina do complexo B, do complexo E. Muito bom! E olha só! Além de tudo, ainda ela é bem ornamental e gostosa, gente. As folhinhas você pode fazer salada, cortar fininho, fazer salada, fazer refogada. As folhas também vocês podem fazer refogada ou simplesmente na salada ou decorar algum prato. É um espetáculo e uma delícia. Vocês podem colocar as florzinhas para decorar ou então mesmo misturar no meio da salada e comer tranquilamente. É uma planta alimentícia não convencional, mas de alto valor nutritivo. Olha só que encantam as florzinhas. Agora já é meio dia, o sol está muito quente, então ela está bem murchinha. Mas de manhã, essas flores e essas folhas estão bem viçosas, bem mais bonita. Que linda de viver! Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like e se inscreve. Se vocês não forem inscritos, fui!